Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amóis capítulo 3, versículo 7. O texto que a gente acabou de ler vai servir para validar o assunto principal desse vídeo e é por isso que eu quero chamar muito a sua atenção para que você assista esse vídeo até o final, que você pare tudo que você está fazendo aí, desliga as notificações, foca nesse vídeo porque a gente vai abordar um assunto muito importante, sobretudo para você que é da Igreja Assembleia de Deus. Sempre que acontece alguma tragédia ambiental, morre algum famoso, algum político ou tem alguma situação que mexe com toda a comunidade, seja local, seja nacional, seja até a nível global, é muito comum que dias depois, até no mesmo momento, a gente tenha vídeos que começam a circular onde aparecem profetas ou até mesmo adivinhos, dizendo que já havia profetizado aquilo ou já havia premeditado aquilo, ou que já sabia, já havia sido alertado de alguma forma que aquilo aconteceria. Isso aconteceu durante a pandemia, sempre, né, você viu certamente pessoas que disseram ter profetizado a pandemia antes dela acontecer e quando você vai ver o vídeo, de fato, muitas vezes faz até certo sentido, se encaixa perfeitamente com o que foi profetizado. Isso também aconteceu na morte de vários famosos aqui no Brasil, casos envolvendo política, enfim. Muitos desses casos são meras coincidências, isso é fato, isso é, inclusive, indiscutível. Mas, segundo o profeta Amós, Deus sempre avisaria ou sempre avisará a humanidade quando algo for acontecer, sobretudo algo que interesse aquela sociedade. Agora, será que isso também acontece em pequena escala? Será que isso também acontece dentro de uma igreja local? Deus avisa um profeta, Deus avisa um servo que vai fazer alguma coisa ali para mudar, mudar o cenário, mudar o paradigma, mudar a situação? Deus avisa antes? Se você é dos que acreditam que sim, que Deus avisa o profeta e se você também é dos que não acreditam, eu quero convidar você a continuar assistindo esse vídeo porque eu quero mostrar um vídeo bem interessante que a gente recebeu hoje, inclusive, foi publicado primeiro no canal do Zion, lá o canal Fala Zion. Eu quero, inclusive, sugerir que você que está acompanhando toda essa situação que a gente vai abordar no vídeo de hoje, dá uma corridinha lá, depois que terminei esse vídeo, tá? Vai lá no canal do Fala Zion e você vai ter muito mais informações se você se interessar por esse assunto. Bem interessante, uma situação que está acontecendo na Igreja Assembleia de Deus de Curitiba, não sei se em todo o Paraná, mas em Curitiba o caso principal é o epicentro de uma série de denúncias que tem surgido por lá. A gente já trouxe, inclusive, uma série de denúncias no www.fuchicogospe.com.br Você pode acessar depois, o link vai estar na descrição. O Zion, como eu falei, já trouxe uma série de vídeos também com acusações gravíssimas, inclusive com provas que vêm de lá, todas elas contra o presidente da Assembleia de Deus de Curitiba, o pastor Wagner Gabi. Mas é também da Assembleia de Deus de Curitiba, especificamente no templo sede, no templo central, exatamente o templo que é presidido, dirigido pelo pastor Wagner Gabi, uma irmã chamada Raquel, tomada pelo que seria o Espírito Santo, ela começa a profetizar e começa a descrever o que aconteceria a posteriori, depois da sua fala, sabe, nos dias que se seguirão. E, curiosamente, muito do que ela falou está acontecendo. Está acontecendo. Ela disse isso na última Santa Ceia, portanto, no dia 2 de setembro, na Igreja Assembleia de Deus, lá em Curitiba. Eu quero ver com você um trecho desse vídeo. A gente vai assistir agora. Eu quero convidar você, como eu falei, a prestar bastante atenção nas falas dessa mulher. Amor está pronta para subir, mas quantos estão desapercebidos, odiando, me aborrecendo todos os dias, um dizendo mal de outros. Se antecantarabadeves, como entrarei no meu peito? Se lá vira amor, não te visão. Por que estás assustado? Se nesses últimos dias tirarem as máscaras? A vergonha. Primeiro você tem a exortação e agora você tem um alerta do que haverá de vir. E ela já começa a falar que nos próximos dias as máscaras serão tiradas. E é aí que a coisa começa a ficar quente. Vamos seguir? Amor está pronta para subir, mas as máscaras não ficam no mesmo lugar o tempo todo. Vai cair. Vou fazer uma limpeza neste lugar. Amor está pronta para o altar. Vou abafar as estruturas desta igreja. Está pronta, hein? Você ouviu bem quando ela disse que essa limpeza vai começar no altar. Isso que chama muita atenção. A limpeza vai começar no altar. Lembre-se, isso aconteceu no dia 2 de setembro, na última Santa Ceia da igreja. Vamos seguir? Eu sou o dono. Eu ainda sou o dono. Aleluia! Está boa, hein? Eu sou o que sou. Concentrai as máscaras. Aleluia! E de batir o gi do meu, do que está à frente desta igreja. E agora tem uma parte muito importante da profecia, porque ela se dirige ao pastor que está à frente do trabalho ali. Agora é importante um alerta. Ela não está se dirigindo, e eu vou preparar você para ouvir o que você vai ouvir. Ela não está se dirigindo ao pastor Wagner, ao pastor Gabi. Porque o pastor Gabi, nesse dia, está nos Estados Unidos. Incrível, né? Como os presidentes da Assembleia de Deus costumam gostar muito dos Estados Unidos. Então, nesse dia, ele estava nos Estados Unidos. E quem está no culto não é ele. Quem está, na verdade, é o pastor Márcio Vinícius Rodrigues. Esse pastor é o vice-presidente da Assembleia de Deus de Curitiba. E desde 2014, segundo informações, vem sofrendo várias afrontas, vários levantes, dentro da própria mesa diretora, dentro da própria igreja. Vem sendo afrontado. Porém, tem um outro ponto relevante, que eu preciso também preparar você para ouvir o que você vai ouvir. É que, ao que se sabe, ele seria a pessoa que a igreja queria que estivesse à frente. E não o Gabi. Onde se sabe, até onde se sabe, ele é quem tem o carinho, o amor, o respeito das pessoas. O Gabi está deixando de ter isso já há muito tempo. Não à toa, mais de 10 mil membros já deixaram, já saíram da igreja, desde que ele entrou, há 12 anos atrás. Bom, dito isso, agora é hora de ver, ou de ouvir, o que ela vai falar. Quanta fronca! Quanto descanso com a tua pessoa! Mas eu digo a ti, olha para mim e obedece a minha voz. Para que tu não tenha canção, a graça! Alá, e te canta na vadele! Faça o que eu quero que tu faça! Homem nenhum domina! Eu domino a minha igreja! E os santos já estão prontos! E o céu está, aracateve, 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 em grande preguário, para descer e buscar a minha igreja. Bom, os pontos principais desse vídeo, dessa revelação, dessa profecia, para mim se baseiam exatamente no ponto em que ela diz que Deus vai tirar máscaras, que Deus vai derrubar as máscaras das pessoas que estão zombando da igreja, o que estão fazendo da igreja o que querem. E depois ela faz um alerta exatamente ao vice-presidente, de que Deus tem visto as afrontas que a ele são dirigidas. Mas, importante lembrar, depois dessa fala, no dia 4, isso aconteceu dia 2, no dia 4, portanto, dois dias depois, ocorreu aquele episódio no podcast do Zion com o Fábio. E depois dali, houve uma situação, vocês já sabem do que se trata, eu inclusive fiz um vídeo exatamente falando sobre isso aqui, se você não viu, o link está na descrição, mas eu vou tentar colocar nos cards aqui também, onde acontece toda a situação e a partir dali, o Zion começa a expor os problemas da Assembleia de Deus de Curitiba. E é incrível, porque isso já é um anseio das pessoas, de alguns pastores da igreja, inclusive, de membros, de obreiros, de pessoas ligadas à igreja, de que alguém viesse a falar. Eu sei que muita gente não gosta do trabalho que a gente desenvolve aqui, que eu desenvolvo do Zion, do Raf, do Eric, do Paulinho, de tantos outros youtubers aqui na plataforma, porque para muitas pessoas a gente faz mexerico, faz fofoca, a gente escandaliza o reino, mas outras pessoas sabem que não, outras pessoas entendem que o que a gente faz aqui é ter um poder enorme de movimentar toda uma comunidade e que essas pessoas podem ganhar força, ganhar fôlego, ganhar coragem para denunciar e para, eu não vou dizer ir atrás dos seus direitos, mas para reivindicar que a igreja seja limpa, que o altar seja limpo e evitar que o altar seja manchado por uma corrupção, uma corrupção que está lá, sabe, entranhada ali no sistema e que é muito difícil de se tirar, muito difícil. Então a denúncia, às vezes, tem esse poder não só de expor a situação para quem é de fora da comunidade, mas também para encorajar aqueles que estão dentro da comunidade e que não tem coragem de se manifestar ou que não pode se manifestar por alguma razão. Então depois que o Zion vai naquele podcast e tem aquela situação lá, agora o Zion começa a expor os problemas da Assembleia de Deus de Curitiba e começa a acontecer exatamente o que dois dias antes essa mulher, a Irmã Raquel, havia profetizado. Aí você pergunta, Israel, isso foi Deus falando através da Irmã Raquel ou a Irmã Raquel já sabia que isso aconteceu, isso é emocionalismo? Eu confesso que eu não sei, eu confesso que eu não sei e eu quero, inclusive, por essa razão pedir a sua ajuda, comenta aqui nos comentários, você acredita que isso aqui foi Deus avisando conforme disse o profeta Amós? Você acredita que isso aqui é Deus falando através da Irmã Raquel ou você acha que ela já estava contando que isso fosse acontecer? Bom, eu prefiro que você comente e o mais incrível é que dois dias depois dela falar isso aqui, as coisas começam a acontecer e sabe, o pastor, presidente, comprou um apartamento de aproximadamente 3 milhões de reais e agora vai ter uma Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 8 de outubro para discutir a compra, só que o mesmo documento que diz que a Assembleia Geral é para discutir a compra, se a diretoria, se os membros, se os pastores aprovam ou não, também já dizem que já foi comprado, ou seja, peraí, o que que vai acontecer lá? Então, se já foi comprado, para que pedir autorização se já comprou? Sabe, isso não é legal, legal, eu digo, não é bom, mas não é legal do ponto de vista é legal, isso não faz o mínimo sentido, não tem a mínima lógica você reunir um grupo para deliberar sobre algo que já foi decidido, que já foi feito. E isso é importante lembrar, os recursos da igreja. O Zion acabou de trazer uma outra informação, foi comprado um espaço para eventos de milhões e milhões de reais, se não me engano mais de 10 milhões de reais, que infelizmente não pode ser utilizado porque não tem licença do corpo do bombeiro, das instituições que deveriam fiscalizar ou que devem fiscalizar para aprovar o seu funcionamento. Dinheiro jogado fora. A gente publicou no site hoje uma matéria que mostra que o pastor anda em uma Hilux SW4 custa mais de 400 mil e que pelo menos 7 membros da diretoria tem carros, zero comprado pela igreja, uma frota que é renovada a cada 2 anos e que o combustível também é custeado com o dinheiro da igreja. A gente também trouxe a informação de que mais de 120 mil reais foi utilizado para comprar equipamento de filmagem para uma escola, uma faculdade ligada à igreja. Enfim, sabe, a malversação do dinheiro, não é o dinheiro público, mas é o dízimo e oferta. É o dízimo e oferta. Isso precisa ser investigado. E não só pela mesa diretora, não só pelo órgão fiscalizador da igreja, mas também quiçá pelo próprio Ministério Público. É preciso que haja, sabe, uma fiscalização um pouco mais rigorosa sobre isso. O que estão fazendo com o dinheiro dos fiéis? O que estão fazendo com o dízimo e oferta? E se essas coisas não começam a vir à tona, as máscaras não caem. Toda vez que a máscara cai, ela revela alguma coisa. Se a profecia, ela é de fato um aviso, um alerta de Deus de que ele tiraria as máscaras, então, para a tristeza de muitos, esses canais do YouTube, que são muitas vezes alvo de ataques, estão sendo usados por Deus para trazer justiça a essa igreja. Agora, é óbvio que o pastor Wagner Gabin não ficaria em silêncio, não ficaria lá dele, diante do que está sendo exposto. Então, ele fez um vídeo, como é de praxe, só faltou a esposa aparecer do lado, porque é comum, quando muitos pastores estão sob ataque por problemas ou por erros que cometem, ele sempre aparece ao lado da esposa para dizer, olha, não, estou aqui com a minha esposa e a gente está sendo vítima. Mas acontece muito isso, né? Nesse caso, ele quebrou o protocolo. Mas ele gravou um vídeo, sim, gravou um vídeo, inclusive orientando os membros da igreja a não comentarem nesse tipo de conteúdo, né? Porque ele sabe, alguém deve ter dito para ele que cada vez que há um comentário e que há, ou que pessoas comentam sobre, ou nessas publicações, o engajamento aumenta, portanto, aquele vídeo, aquele conteúdo vai cada vez mais longe. É por isso que é importante que você deixe o seu like nesse vídeo, que você comente nesse vídeo e que você compartilhe. Agora, se você quer ficar, quer continuar recebendo mais informações a respeito desse caso, porque eu falei no meu último vídeo, não vai ter trégua. Se no canal do Zayu não vai ter trégua, aqui também não. Então, a gente vai estar sempre trazendo informações sobre esse caso aqui, até que haja uma mudança, até que a máscara, de fato, caia, né? Até que a justiça, de fato, seja feita. Então, se inscreve, se inscreve aqui, ativa a notificação e aí sempre que a gente publicar um vídeo novo sobre esse caso, você vai ser o primeiro a saber. E, é claro, também te sugiro a se inscrever no canal do Zayu, o canal Fala Zayu, e você também vai ficar a par de tudo isso que está acontecendo e, talvez, de outras novas denúncias que estão surgindo. Cara, a caixa de entrada aqui do Fuxico não para de chegar mensagem de pastores. Por exemplo, e é um fato que eu vou trazer no próximo vídeo, uma igreja que foi assaltada quatro vezes, ou roubada, não assaltada, mas furtada, quatro vezes em um único ano e o pastor Wagner Gabi não foi lá uma única vez e o pastor Wagner Gabi sequer mandou absolutamente nada para repor, para ajudar ou para, de alguma forma, suprir a necessidade dessa igreja que perdeu seus equipamentos ali, quatro vezes em um único ano. E como que a igreja cede? Não se preocupa, não se incomoda com essa congregação. igrejas, por exemplo, que ainda são de madeira, que estão sendo literalmente comidas por cupins e o pastor Wagner Gabi jamais as visitou, jamais as frequentou, jamais foi lá sequer para saber o que eles precisam. E o que está sendo feito com o recurso, com o dinheiro, com as ofertas dessas igrejas? Só ele sabe, só ele quem sabe. Eu quero te convidar a ver o vídeo agora que o próprio pastor Gabi gravou, meu Deus, pedindo para que as pessoas, sabe, não acreditem nisso e é aquela conversa fiada que a gente já imagina. Vamos, bora ver? Queridos irmãos das nossas congregações do campo ministerial de Curitiba, incluindo a igreja sede, nesse momento eu quero pedir à igreja encarecidamente que nós estejamos em oração, tendo em vista a realização da Assembleia Geral Extraordinária que foi convocada para o próximo dia 8 de outubro, domingo, às 14 horas no Templo Sede. Infelizmente, pessoas maldosas, pessoas mal informadas estão semeando notícias inverídicas sobre a nossa pessoa, a pessoa da minha esposa e também afetando a noiva do Cordeiro que é a igreja do Senhor. Eu estou há 50 anos nesta igreja servindo ao Senhor com toda a sinceridade do meu coração e quero dizer aos irmãos que permaneçam tranquilos, não se precipitem em emitir sugestões ou comentários a essas pessoas, mas que orem e que no dia da Assembleia Geral nós vamos esclarecer todas as dúvidas que estão sendo levantadas de maneira muito maldosa, infelizmente, no meio da seara do Senhor. Repito, levantem um clamor diante do Senhor e tenho certeza que nós poderemos dizer, sem medo de errar, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Bom, é isso. Agora, para finalizar a minha fala em respeito da profecia, eu só quero te lembrar de uma situação. Alguns anos atrás, o pai do pastor Wesley Ricardo, lá dos Gideões, durante um culto, ele se levantou tal qual essa irmã Raquel e profetizou a mesma coisa, que Deus iria limpar o altar, que as máscaras iriam cair e que deu tempo, inclusive, que Deus estava dando tempo para que as pessoas se consertassem. Ele falou, aquele vídeo repercutiu bastante, parece que ninguém ouviu, parece que o alvo da profecia não quis se consertar, não quis mudar. E o fim, você sabe qual foi. Hoje, os Gideões não estão mais sob domínio daquele que foi o alvo da profecia do pai do pastor Wesley. Hoje, a família Bernardino não tem mais o poder que tinha quando o pai do pastor Wesley fez aquela profecia. Você lembra disso? Você lembra disso? E poucos dias depois, exatamente como no caso da irmã Raquel, poucos dias depois, a coisa começou a acontecer, a gente começou a saber de coisas absurdas, houve uma mudança interna, houve um jogo político lá dentro, e outro assumiu o lugar, e quem estava no trono, você sabe o fim. Você sabe como que vive hoje. Como eu disse, eu quero ler o seu comentário. Comenta aqui o que você pensa a respeito disso. Será que é, de fato, a mão de Deus pesando contra a presidência da Assembleia de Deus de Curitiba? E mais do que isso, mais do que isso. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque provavelmente você faz parte da Assembleia de Deus de Curitiba. Eu quero te fazer um desafio, um desafio de verdade. Se você tem coragem, comenta aqui. Comenta aqui embaixo. Você acha que ele precisa? Você acha que o pastor Wagner Gabi, diante de tantas denúncias, deve renunciar do cargo? Se você acha que sim, comenta aqui embaixo e dá a tua opinião a respeito disso. Agora, se você não está entendendo muito do que está acontecendo, de por que a gente está falando sobre esse assunto aqui, aqui do lado vai aparecer um vídeo em que eu falo exatamente sobre o que está acontecendo, como que foi a treta do Fábio com o Zion, que originou toda essa situação. Está aqui, assiste lá, eu te encontro nesse vídeo.